Participou da sétima cúpula da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos na Argentina nessa tentativa de se reaproximar de alguns países. A reportagem de Brasília, Luciana Verdolim. Olha, a reunião da cúpula da CELAC dos países latino-americanos e caribenhos teve como principal mensagem a necessidade da integração regional. Tanto o presidente Lula quanto o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, defenderam a necessidade de usar a união de forças como uma estratégia de desenvolvimento e de redução da desigualdade. Nada deve nos separar, já que tudo nos aproxima. Nosso passado colonial, a presença intolerável da escravidão que marcou nossas sociedades profundamente desiguais. Há tentações autoritárias que até hoje desafiam a nossa democracia. Mas também a imensa riqueza cultural dos nossos povos indígenas e da diáspora africana. A diversidade de raças, origens e credos. A história compartilhada de resistência e de luta por autonomia. Tudo isso nos faz sentir parte de algo maior e alimenta nossa busca por um futuro comum de paz, justiça social e de respeito na diversidade. O presidente brasileiro ainda defendeu a necessidade de uma reunião de cúpula dos países que formam a Amazônia. Também como forma de discutir de forma conjunta e integrada a proteção, a preservação da floresta. A cooperação que vem de fora da nossa região é muito bem-vinda. Mas são os países que fazem parte desses biomas que devem liderar de maneira soberana as iniciativas para cuidar da Amazônia. Por isso, é fundamental que valorizemos a nossa organização do Tratado de Cooperação da Amazônia, a ótica. O Brasil apresentou recentemente a candidatura da cidade de Belém, no Pará, para sediar a COP30 em 2025. O apoio que estamos recebendo dos países da CELAC é indispensável para mostrar ao resto do mundo a riqueza de nossa biodiversidade, o potencial do desenvolvimento sustentável e da economia verde, além, é claro, da importância de preservação do meio ambiente e do combate à mudança do clima. O presidente brasileiro, depois de Buenos Aires, segue para Montevideo, no Uruguai, onde tem encontro com o presidente daquele país e também com o ex-presidente Pepe Mugica. De Brasília, Luciana Verdolini. Bom, girando os nossos comentaristas, Fernando Capês, a semana foi marcada por muita discussão em relação aos encontros bilaterais com a Argentina, a proposta de uma moeda única. Qual é a vantagem que o Brasil pode ter em se reaproximar de inúmeros desses países? Bom, em primeiro lugar, é importante que o Brasil forme e me dere um bloco na América do Sul e, se possível, na América Latina. Isso vai dar mais força para o Brasil dialogar, por exemplo, com a União Europeia, com a América do Norte, por exemplo, sobretudo os Estados Unidos. É importante também que não se fale em moeda única. Talvez uma moeda comum para orientar transações entre os países, mas, mesmo assim, isso deve ser precedido de muito estudo e muita cautela. Vamos lembrar que a União Europeia levou 30 anos para ambientar a todos os países a ideia de uma moeda única, que não é o caso que está se discutindo aqui. Então, é importante que tudo seja feito com base científica, com estudos, com discussões econômicas, mas, diplomaticamente, é importante que o Brasil assuma uma liderança e uma representatividade de todo o continente americano. Vai lhe dar muito mais força e mais presença nas discussões internacionais. Isso pode ser bom para a nossa economia. Diogo Schelp, qual o balanço é possível fazer da visita de Lula à Argentina, a primeira viagem dele internacional? Lembrando que ele chega hoje a Montevidéu, no Uruguai. Adriana, muitas vezes, nesses discursos de cúpula, o que está sendo dito não é tudo o que está sendo discutido nos bastidores. Então, a gente viu o Lula falando sobre a questão da história comum dos países latino-americanos, a questão do colonialismo. Quer dizer, tem toda uma construção de um discurso que, em muitos casos, tem essa conotação de discurso de esquerda, mas o que está por trás desses encontros e qual deveria ser o objetivo mesmo da diplomacia brasileira nessa visita é recolocar o Brasil como um líder na região, mas, principalmente, com o objetivo de defender os interesses comerciais e econômicos brasileiros também. Quer dizer, essa inscrição, essa integração com os países vizinhos é essencial para também alavancar os negócios brasileiros. Isso é importante porque a realidade hoje é muito diferente daquela que Lula enfrentou ou viu quando era presidente nos seus dois primeiros mandatos. Hoje em dia, existe uma influência da China na região muito maior e um assédio, digamos assim, comercial da China sobre os países muito maior. No início do governo Lula, o primeiro governo Lula, ele ajudou a matar a ALCA, a área de livre comércio das Américas, que era de grande interesse dos Estados Unidos. E, no entanto, isso acabou fazendo com que muitos países latino-americanos fizessem acordos bilaterais diretamente com os Estados Unidos. Isso enfraqueceu, inclusive, o Mercosul e a posição brasileira em termos comerciais. Agora, o que a gente está vendo é a China tentando negociar acordos diretamente. É o caso do Uruguai, que está aí em conversas com a China para um acordo direto. Isso também enfraqueceria o Mercosul. Então, o grande desafio de Lula agora é tentar estancar essa influência, digamos assim, ou a perda de espaço das empresas brasileiras na região. Mas é preciso fazer isso sem que a ideologia paute as preferências brasileiras. O que deve pautar as preferências brasileiras é aquilo que realmente é bom para o Brasil e aquilo que pode criar empregos aqui.